Bom dia, materna 1, farinha, bom dia, Ana. Olha quem vem aqui comigo hoje, a Minnie e o Pluto. Dá oi pra eles. Oi, crianças. Oi, crianças, tudo bem? Eu estou com tanta saudade. Que fofura que vocês são. Um beijo, seguimores. Nossa. Então, em linguagem a gente vai trabalhar como a gente está trabalhando na vogal I, então a gente vai trabalhar em imaginação. Eu pedi pra que os seus contábeis façam uma folha, escrevam, usem a imaginação e passam três formas, três tamanhos de forma geométrica quadrada, tá bom? Pode ser qualquer coisa. E dê pra eles colarem e fazer um desenho, continuar o desenho, tá bom? É importante vocês, tipo, não dar um conhecimento prévio pra criança. Ai, vamos fazer uma casinha com esse, sabe? Dá, pede pra fazer, depois que estiver pronto, pergunto o que a criança fez. Em matemática a gente vai juntar e contar os brinquedos pela casa. É só colocar os brinquedos, fazer um caminho, sei lá, da sala pro quarto, e colocar os brinquedos e pedir pra que eles recolham. Conta até 10, tá bom? É o recomendado. Em inglês, vamos trabalhar colors com o professor Fernando. Em culinária tem um lanche divertido. E sabe quem teve uma ideia genial? A Minnie. É, a Minnie teve uma ideia genial, Clarinha, sabia? Minnie, conta pra eles. Ai, Clarinha, ai, Ana Clara. Deixa eu contar. Tive uma ideia de um lanchinho para o café da tarde. O que vocês acham? Assim, um lanchinho bem gostoso. Precisa ter saladinha, pãozinho e os ingredientes que a gente mais gosta. Vocês vão me mandar foto? Eu vou tentar aqui com a Tia Stephanie também. Nossa, ela quer tentar comigo. Então tá bom, combinado. Eu vou fazer o meu, vocês vão fazer o de vocês? Em natureza e cultura a gente vai falar a importância de beber água, tá bom? Muito importante beber água. Ela... Sempre aqui na escola a gente tinha todo o tempo, a gente bebia água, a gente estimulava vocês tomarem água. Então, em casa também é importante manter a garrafinha sempre cheia. A gente sempre está tomando água, lembrarem as crianças de tomar água. A Tia Stephanie... Tá sempre com a garrafinha do lado. É... Em teatro a gente vai trabalhar a história da Dona Baratinha, que eu vou mandar o link lá no WhatsApp. Em recriação, eu vou pedir para que a recriação seja livre. E o livre não é o livre, tipo... Não significa que ele está solto, que ele não tem nada para fazer, que é perda de tempo. E... E é falta de planejamento, não é. O brincar livre está associado à construção de confiança, de potência criativa e autonomia. Eu estou dando para a criança um tempo para que ela consiga demonstrar os seus sentimentos, que ela consiga escolher o que ela quer brincar, que ela consiga descobrir o que ela gosta. E assim, deixa ela brincar, sabe? E depois que ela estiver lá brincando, pergunta do que ela está brincando, o que ela está fazendo. Tenta participar, depois que ela já brincou sozinha. E é isso, Ticefri, está com saudade, muita saudade. E... Ai, olha aqui o Pluto. Ai, Pluto, para com isso, Pluto. Ai, o Pluto está querendo me beijar, não pode, Pluto. Ó, não pode beijinho, não pode apertar de mão. Lembrando, né? Tchau, tchau.